Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal dos Lourenas 2. Hoje eu vou mostrar para vocês os meus recebidos da parceira aqui do canal Janaina Cordeiro Artes. Lembrando, para você estar adquirindo os estentes, é só entrar no site www.janainacordeiroartes.com.br, usando o cupom de desconto Artes Lourenas 2, você tem 5% de desconto, tá? Aqui pessoal, chegou esses dias, aí eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, só para mostrar para vocês, né, os estentes que vieram e as novidades que terão em breve no canal. Eu peguei algumas miniaturas, né, que ela fez uma linha agora das flores e miniaturas, também achei bem legal. Esse aqui é o 470 Mini Begonia Rex Macarena, tá? 253 Mini Orquídea Catleia, 4 cm ela tem, tá gente? Essa aqui é 463 Mini Alucasa, é o cara de cavalo. 472 Mini Era Inglesa, 473 Mini Zamiocuca, 367 Mini Saia Branca, eu achei bem legal esse stencil, esse é novo. 395 Mini Rosa do Deserto, esse também é novo. 398 Mini Raminhos, tem bastante miniatura legais aqui agora, viu gente? 359 Mini Moréia Vilosa, 4 cm. 357 Mini Jacinto de Água, 5 cm. 301 Mini Copo de Leite, ó, agora tem Mini Copo de Leite, gente, precisa fazer um zima de geladeira, uns vasinhos de lembrancinha, é bem legal. Agora vamos pôr os stencils maiores, tá? Esse aqui é o 067 Costela de Adão, faz tempo que eu não amareci stencil, mas dessa vez eu pedi ele. Tô abrindo aqui, tirando do plástico pra vocês verem melhor, tá? Aqui tem as partes das estampas, só destacar com a tesourinha. Esse aqui é o 402 Espada de São Jorge. Esse aqui é o 426 Samambaia Americana, ela vem em três tamanhos, é bem legal também, essa Samambaia. Esse aqui é o 422 Shell Flera. Eu nunca vi, né, eu vi a folha, mas não tinha visto a... 415 Filtônia Mosaica, 414 Filodendro Brasil M. Esse aqui é o 409 Kalatia Makoyana, três tamanhos, tá? Ela é bem legal, né? O nome parece meio japonês, sei lá. Ela parece bastante com a outra que eu fiz aqui no canal. Essa aqui é a 425 Alocasia, ou cara de cavalo, né? Essa aqui é em três tamanhos, tá? O stencil é maior. E ela é bem legal também. Essa aqui é a 191, a Flor Malva Zebrina, tá? Eu gostei bastante dessa flor quando eu vi, né? Principalmente por causa da folha, tá? Eu tive uma ideia em fazer um negócio com a folha, e a folha dava certinho pro que eu precisava. Eu achei bem legal também. Essa aqui é a 293 Manacá da Serra P. Ele tem 9 centímetros, tá? Dá pra fazer duas florzinhas aqui. E por último, 340, que é a Dália Arriscada. Achei bem legal essa Dália, bem diferente, né? E esses aqui foram os recebidos do canal. Cupom para desconto, ArtesLorena2. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!